Após um feriado prolongado com alterações entre sol, nebulosidade e chuva pelo estado, a volta à rotina será de tempo firme para os gaúchos na fronteira e também na região central. Há possibilidade de chuva fraca amanhã apenas na região do Alto Uruguai. Confira no mapa a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Porto Alegre e na região metropolitana, o sol aparece entre nuvens. Na capital, a mínima será de 15 graus pela manhã. À tarde, os termômetros alcançam os 25. No litoral sul, a previsão é de céu nublado durante o dia. A mínima será de 12 graus ao amanhecer. No norte do estado, o sol aparece, mas a predominância é de nuvens ao longo da terça-feira. Em Erechim, a máxima será de 22 graus à tarde. Na região central, as nuvens dão lugar ao sol, que deve brilhar forte durante todo o dia. Em Cachoeira do Sul, a mínima será de 13 graus. E na fronteira oeste, o amanhecer será de nevoeiro, mas o sol fica forte logo no início do dia. As temperaturas variam entre 12 e 25 graus. E o feriado de sol levou muita gente para as ruas de Porto Alegre. Quem voltou mais cedo para casa neste feriado, aproveitou a capital de diferentes maneiras, saindo da rotina sem se afastar da cidade. Hoje, São Pedro presenteou a todos com um dia ensolarado e quente. Quem estava de folga não perdeu tempo e aproveitou para curtir o dia a pé, de bicicleta ou mesmo de barco. O passeio de barco aqui na usina do gasômetro foi uma das opções de lazer escolhidas pelos porto-alegrenses e turistas para aproveitar o último dia de feriadão de Páscoa. Só nesta segunda-feira, o acréscimo da venda de ingressos vendidos foi de 50%. Em média, seis passeios por dia, de hora em hora. Este casal, vindo de São Luís do Maranhão, aprovou a iniciativa. Já fomos em Canela, já fomos em Novo Hamburgo, fomos em Gramado. E hoje nós vamos dar essa volta, fazer esse passeio, né, que a gente já ouviu falar que é muito bom e é muito bonito. E a gente veio realmente ver se realmente é verdade. Eu já tinha vindo no Rio Grande do Sul há 25 anos atrás e me surpreendeu o quanto mudou o Rio Grande do Sul. Realmente está muito bonito, muito bem tratado a cidade. Valendo a pena, realmente. Naira já preferiu a bicicleta para apreciar um dos cenários mais bonitos de Porto Alegre, a Orla do Guaíba. Em geral eu gosto de pedalar porque eu moro aqui perto, né, no centro histórico. Então, e com a ciclovia agora ficou maravilhoso. O Beira Rio reinaugurado, né, está maravilhoso. Esta família que mora na região metropolitana saiu de casa cedinho. A semana é muito corrida, então a gente aproveita, assim, ainda mais agora que foi quatro dias, né, de feriado, daí a gente aproveitou. Já andei de bicicleta até longe. Ah, fiz o que eu mais gosto. Outros locais escolhidos para aproveitar o último dia do feriadão prolongado foram os parques da cidade. Neste localizado no bairro Moinhos de Vento, as atividades para crianças foram as mais concorridas. Até mesmo quem veio de outros estados brasileiros para conhecer Porto Alegre se rendeu às áreas verdes da cidade. Fernando, vindo de Curitiba, aguardava a filha Beatriz, de oito anos, deslizar pelo cordão de aço. Gostamos bastante. Fizemos bastante coisa para a nossa filha e ela curtiu bastante. Que bom. E no último dia de feriadão nada como um parque, né, ainda mais com um São Pedro de bom humor. É verdade, aproveitando hoje o sol. A gente tomou chuva no primeiro dia, mas hoje foi bom para aproveitar o parque. E vamos dar uma última olhada no movimento de chegada na capital pela BR-290 neste retorno de feriadão de Páscoa. Nós acompanhamos as imagens da Câmara da Concepa na Praça de Pedágio em Eldorado do Sul, onde passam agora 29 automóveis por minuto no sentido a Porto Alegre. Hoje o Brasil lembra a execução do mártir da independência ocorrida ao final do século XVIII. A referência de Tiradentes se consolidou para os que vieram depois dele, mas o episódio do qual foi protagonista, a Conjuração Mineira, origina explicações diferentes que variam de acordo com a corrente de cada historiador. Joaquim José da Silva Xavier era dentista, nome que deu origem ao apelido pelo qual foi conhecido, Tiradentes. Foi um brasileiro do século XVIII, uma pessoa capaz de se revoltar com as condições de exploração que havia na época na região das minas e que participou de um movimento que pela primeira vez pensou em independência, pensou em autonomia e que foi capaz de morrer pelos seus sonhos. Morte sofrida. Tiradentes foi condenado por traição ao rei e levado à forca no dia 21 de abril do ano de 1792, no Rio de Janeiro. História que pouco se perdeu nos tempos modernos. Ele lutou pela independência do Brasil. Ele foi um revolucionário, que era dentista. Foi um mártir da nossa independência. Para o historiador, existem duas versões que contam a história do homem que deu o grito de liberdade. Na história existe uma linha que tende a reduzir o Tiradentes e o movimento como uma coisa quase que infantil, uma coisa de elite, de filhinho de papai brincando de rebelde. E outra linha aprofunda e dá uma importância, principalmente depois da proclamação da república para cá, uma importância enorme ao movimento que também é exagerado. Eu fico ali no meio termo. Eu acho que foi um movimento que realmente não tinha raízes populares, não se daria bem mesmo que não fosse traído, não tinha como, mas foi importante. Em Porto Alegre, um monumento foi criado para representar Tiradentes. A estátua, feita de aço inoxidável, está na frente da Assembleia Legislativa do Estado. Na parte inferior, uma frase. Dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria. Frase proferida por ele momentos antes da morte, mostrando sua paixão pela nação. Até o dia 29 de abril, o 6º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre oferece uma série de atividades que envolvem apresentações, cursos, seminários e rodada de negócios, todos gratuitos. São intervenções de vários formatos, algumas tão curiosas que quando começam, ninguém sabe qual é a proposta. Esta atriz faz a apresentação sozinha, começa caminhando e tocando um pequeno acordeon. Em seguida, tudo se transforma. Nas várias bolsas que carrega, cada uma tem uma história. Está aqui a sala do seu Agripino. Seu Agripino! Seu Agripino está aqui. Lá na sala do seu Agripino, tinha uma parede com dois pregos. Você pode me ajudar a fazer a parede? A parede você pode fazer aqui do lado, assim, ó. Com a outra mão, pode ser. Aí. Agora você pode virar para poder fazer os pregos, isso. Aí você faz um prego e dois pregos. O seu Agripino é um morador lá do interior da Bahia. Ele tem duas gaiolas e três pássaros. Um dos pássaros vive fugindo da gaiola. E eu, quando vi isso, falei, seu Agripino, seu passarinho vai sair voando, seu Agripino. Tudo bem? Ele falou, não, não vai embora, não. Ele não vai embora, ele volta. Eu falei, como é que ele volta? Aí, ele fica rodeando ali a gaiola até encontrar a fresta de novo e, flup, entra de novo. A história iluminou a tarde deste grupo. Eles são moradores do abrigo Bom Jesus. Eu achei que o seu Agripino tem um coração bom, porque quem gosta de bicho é pessoas que gostam de criar, de cuidar. Eu achei muito bacana, achei bom, achei muito, sabe? Deve divertir um pouco a gurizada. A rua, que até bem pouco tempo estava vazia, se transformou num espaço de integração e troca entre várias idades. É o olho no olho, né? É o vibrar junto ali, é o estar junto com o público e, à medida que eles estão comigo também e estão interagindo com a história, a gente vai se envolvendo e vai se aproximando mesmo. Eu gostei da história. Me chama a atenção porque ela é bem animada, ela sorri, ela conta de jeito expressivo, que dá para entender a história bem. O Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre distribuirá ao todo 60 apresentações em 28 bairros da capital. O Rio vai fazer um festival para a cidade, né? Então, não é a defesa de um nicho artístico, enfim, é um festival para a cidade. A gente vai ter a presença de um grupo, um dos maiores grupos de teatro de rua do mundo, que é a Generic Von Per, que vai apresentar na Cidade Baixa, no dia 26 de abril, às 20 horas, República com Lima e Silva. São 11 atores franceses trabalhando com 10 atores do Rio Grande do Sul para montar um espetáculo chamado Bivouac. É o espetáculo mais rock and roll do festival. O evento também é uma oportunidade para atores profissionais e iniciantes que querem fazer parte de espetáculos coletivos. A oficina chamada Em Busca do Político, na cena teatral de rua, que acontece até quarta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana, prepara quem deseja participar do espetáculo e inauguração, que ocorre na próxima quinta, no Largo Glênio Pérez. A gente montou essa encenação que é a inauguração, uma paródia, os atos, as solenidades de inauguração, que são, que costumam ser promovidas pelos políticos, por essas figuras que nos representam ou deveriam nos representar. A gente buscou pegar gente com experiência e sem experiência, para buscar esse, o olhar, a questão da rua mesmo, estar sempre presente, sempre alerta com o que estiver acontecendo na rua. Quem tiver interesse em participar da oficina preparatória, pode procurar os coordenadores na sala Ceci Frank, da Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, a partir das duas da tarde, nesta terça e quarta-feiras. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e também no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.